Não fala comigo, eu não quero te ouvir, não fala comigo, nunca mais, pega a porcaria do teu telefone. Eu não quero te ouvir, tu não tinhas esse direito pela segunda vez. Não tens esse direito, Mário, eu não quero nada contigo, eu já terminei contigo, faz um ano. Por que que anda sempre atrás de mim? Por que que tens que estragar os meus relacionamentos? Tens a tua mulher, fica com a tua porra da tua mulher. Não anda, já estragaste a merda do meu relacionamento, por quê? Estou a falar contigo, agora não me descostas, agora é que eu disse que vou ligar para a tua mulher. Estás comendo, chegaste aqui na minha casa, que não é tua, invadiste a minha casa, porque todo mundo encontra com outro homem e você tem que fazer esse escândalo todo, até eu não se levar pela segunda vez. Não quero falar contigo, sai da minha vida, eu não quero. Fica pra tua mulher, já falaste, não me amas, você tem a tua mulher, fica com a tua mulher. Sujo de merda, sujo, 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 vai na tua mulher. Juro que não foi de propósito, que me amas, que queres estar comigo, não sei te me recuperar, eu não sou tua. Não estás desculpado. Está bem, está bem, eu sei que eu não estou desculpada. Está bem, Mário. Ok, chegaste, querias me recuperar, querias estar comigo, tudo bem. Entende tu, entende tu. Queria chegar aqui, queria me recuperar Quer sair de lá de volta Mas eu te pedi Vamos falar no outro dia Eu estou ocupada Estou com alguém na minha própria casa E você invada a minha porta Pela segunda vez E estragas o meu encontro Pra quem sei o que Não faz Imagem e caráter Você não limpa Você é um sujo sem caráter Não estás desculpado Quantas vezes eu me pedi desculpas Não vamos, não vamos, não vamos Vamos nem pensar das ofensas Mas eu vou te dizer uma coisa Você é extremamente sujo A tua mulher tem que saber que você é sujo Mesmo traindo a ela Mesmo traindo a ela Você me traia a mim Nós namoramos durante Cinco anos E você nos cinco anos Me traiu Uma em cada ano Com quem? Com quem? Quando o cara pinha Sim Se lize Paula Irlândia Porra, sujo de merda Você cala a boca Tá pra ir na cama Na cama Tem as outras casas alugadas Nós vamos pra vir a Alice Sabe de uma coisa? Estou a gravar tudo pra mandar na tua mulher Ok? Estou a voz Dizendo-me aqui todas as mulheres A que o cara não me atender Se você não ligar Temos esse áudio Que eu vou mandar assim pra que o cara Pelo WhatsApp Tenho o número da Wanda Tenho o número da Rosário Tua sogra Tenho o número da que o cala E tenho o teu número De casa Ok? Todos os WhatsApps Vão resolver Vão receber Vou fazer mesmo Se tu não quiser Comandar esse áudio sujo Da tua mulher Vai saber das tuas cinco traições E que você me levava na tua casa Já fodi na tua cama Onde é que o cara dorme Contigo Sujo Agora chega-te na minha casa É que o cara Segunda vez que o Mário Chega na minha casa Estraga o meu segundo encontro Porque o Mário Não consegue aceitar Que a Isla Terminou com ele Tu Nossa Não aceita que a Isla Terminou com ele Já não estou com o Mário Há um ano Mas o Mário Não para de andar Atrás de mim A prometer Fundos imundos Que me ama Pra eu lhe dar tempo Para se separar Porque ainda não tem coragem Desmente aqui Desmente Desmente Você consegue? Tens a palavra Pode desmentir Que o cara não te vai mentir E nem ganho nada mentindo Já lutei sinceramente pelo Mário Disse ao Mário Que uma vez que temos Uma relação séria De cinco anos E se realmente ele me ama Como ele tanto diz Então que vamos pegar E oficializar a nossa relação Ele não consegue Mas pede Tempo Para poder se separar de ti Que não te ama Não tem sentimentos por ti Só casou contigo Para se organizar Está contigo Nas tuas custas Porque você que lhe sustenta Ele tem fama de chulo No banco Só não te larga Por causa do que você lhe propõe E pior é que pensam Que eu estou com ele Por causa do que você lhe dá E que eu recebo Também apanho sombra Estragastão Eu acredito Por isso que você não consegue Lhe me largar Diz que aqui o cara é tudo Não lhe amo Não me satisfaz A maneira de falar Dá vergonha de sair com ele Aqui o cara já foi Estou um show do calado Na LAC Onde tinham colegas meus Do banco Viram vocês como casal O Mário tinha vergonha de ti Porque foste com o cabelo no ar Tu não sabes te apresentar O Mário está constantemente A falar da forma como tu te apresentas O Mário não gosta da forma como tu falas Falas a cantar Fala mais Estragaste a minha relação Vamos estragar tudo Essa relação ia crescer Ouviste? O moço é solteiro Não tem filho Não é casado É maduro Estragaste Essa coisa vai passar E não se vão fazer Descandalosa Descandalosa À frente de uma pessoa Que eu mal conheço Tenho raiva de ti Porra Liga pra tua mulher agora Liga pra tua mulher agora Liga Liga pra tua mulher agora Mas se você quiser me acalmar Se você ainda quiser Que sobre alguma coisa Desse encontro de hoje Se você quiser olhar pra minha cara Com alguma dignidade Se você quiser alguma coisa Depois de hoje Você vai pegar A gente está ouvindo Até na infralda A infralda me ligou É que já não lembra Bater É um escândalo Tem pra fazer passar Eu vivi nessa casa Com o meu marido Nunca ninguém Viu fazer escândalo todo Os meus vizinhos Têm que saber Que a isla andava com um homem Que outro homem veio Que eu fiz Não porra Se eu não brigou Eu tenho raiva De dia sério Eu tenho muita raiva De dia sério Eu tenho aqui Não Não ligamos Eu tenho que dar uma boscada No bar Sinceramente Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Deixa que sair depois dessa porra Toda Eu não quero sair bem Não deixa que sair bem Mário O porra fez muita coisa Por tua causa Liga pra tua mulher Agora Agora Liga Deixa eu ir na minha vida Bem Mas não vai pedir Deixa eu ir na minha vida Bem Não quero passar uma mulher Não estou apaixonada Eu vou falar como era Como tu querias falar com o moço Não vai comer Não deixa de falar como era Mas tu querias falar com o moço Agora precisa de sentido Agora precisa de sentido Se você não escutasse só um minuto Isla Isla Se você não escutasse só um minuto Eu sei que você está muito alterada Isla Fala Também para ouvir Ila Vou te pedir uma coisa Eu sinto Ila Tu podes estar sentindo comigo Tens tua razão Tens o teu motivo Há muito tempo sim Que você disse Que não quer nada comigo Eu insisti Porque eu gosto de ti Eu não quis estar nessa aula E fiz isso porquê? Deixa eu ir na sua aula Nunca quente Deixa eu ir na sua aula Deixa eu ir na sua aula Nunca quente Deixa eu ir na sua aula Deixa eu ir na sua aula Deixa eu ir na sua aula Então não fazes merda No final Mas eu te pedi Voltou na educação Pediste-me para eu não te destratar Deixa eu ir na sua aula Não te destratei, mãe Eu não te destratei Pode me deixar falar Era suposto Você não pode Isa, tu tens um aula Não posso te deixar falar Era suposto Você Era suposto Você respeitar Não vai estragar tua mulher Tua estúpida Vocês os dois são estúpidos Que continuam juntos mesmo Depois de tanta traição Achas que é isso? Tá bem Vocês vão se suportar Se se pagam Se se fazem o que Vão se suportar Se os outros de merda Preferem manter um casamento Sem nada Sem amor Sem complicidade Sem porcaria nenhuma Porque tem que manter Mancar a sociedade Vão continuar Esse áudio Não é para estragar O teu casamento Esse áudio é só para tua mulher Ter conhecimento Da falta de caridade Que você não tem Só isso Não fica preocupado Ela não vai te deixar Você só tinha que pegar E respeitar o meu momento Não quero nada contigo Não me pegue Desculpa Porra Desde que fica essa merda Sabes quanto é Terço Benito de desculpa Não sabes Não sabes Empurraste a minha porta Tanta força para quê Mário? Tens mesmo o que fazer Descendi Tens mesmo o que ver Não A Isma já dormiu comigo Eu sou o ex-nela Quem é que está Tirar satisfação Não mostra pra quê Quem é? Levanta-te Joga as que tem Não sei o que Esquendela Lhe conheces só Esme é o que Para tirar satisfação Não mostra Esme é o que Porra Eu cheguei na Irlandia E me tirei satisfação De por que Foste lá na ilha Na chicala Beijaste aqui o cala Saísse com os filhos Daqui o cala Com a Irlandia Mostra que trabalha Nunca cedeu o mar O Mário já perou Sim, tu, sujo Tu, sujo Riu Foste lá na casa dela À noite Contou o infinito Votou arranjo Moça Moça que conheceu No Caminito Paula Vive no Sequele O Mário me mentiu Foi lá de manhã Às seis Que o cala outra coisa Tu és muito estúpida O teu marido Quando sai de madrugada Para ir correr É pra ir foder Já saiu de madrugada Pra vir ter comigo Já saiu de madrugada Pra ir no Sequele Foder a Paula Na casa dela Mentiroso, sujo Conheceu no Caminito Numa quinta-feira Num sábado Já dormiu com a Paula Na casa dela Mas quem? Celise Olha aqui o cala O Mário já viajou comigo Mais de duas vezes Tá bem? Ficamos os dois No hotel Vi pro Grande Lisboa Várias vezes Ok? Te mentiu? Quando tu ligavas Eu fazia silêncio Tô marido Tô marido é sujo Mas é tão sujo Que não foi só nem contigo E nem comigo Enquanto estava comigo De férias Em Portugal Estava a foder outra Celise A quem ele pediu Na rua para conhecer Ok? Tá satisfeito? Deixa eu contar outra Qual é o mesmo nome Da menina do Carapinha? Sabes? Sabes? Deixa eu lembrar aqui No meu telefone Eu não tenho o número dela Tenho o contato dela Não tenho Eu não tenho